Anasina Kuzusu Babasının Güzeli Ablasının Şekeri Elimizin Neşesi Anasina Kuzusu Babasının Güzeli Ablasının Şekeri Elimizin Neşesi Şan Şökren desen bizde Güzellik desen var bizde Namuzluk desen var bizde Kalalıyız paralıyız her şey var bizde Şan Şökren desen bizde Güzellik desen var bizde Namuzluk desen var bizde Kalalıyız paralıyız her şey var bizde Müzik 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 Erbakım gelin endavada Müzik 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Irkistan Düşmanları, Kandazma'ya, Kandazma'ya, Kumutma'ya, Diri içme'ye atırmaiiz! Alemah Kandikulayıncaya geliyor! Giremersiniz yaramak! Sarayıman Sultan'in, Neyemersiniz yaramak! Girelim dinlen! Girelim, Girelim! Girelim, Girelim! Girelim, Girelim, Girelim! Tüfekeli görüyoruz, Duyuyoruz! Girdeniz bulandık, Biliyorum! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Müşa, 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 müşa. Ordinarlı. Müşa, müşa. Evet. 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 Çakolatır. Evet. Olá. A galera da telefonia se inscreveu. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sarayla sonaklar, emeğe de salta ailem var Kimseler bizi damalda, şerefli damalda, puslu ailem var Yaçama peki! Chiquemiyorlar bizi, chiquemiyorlar bizi Çünkü bizim hayalda Müzik Benim güzel kızım Çok duyuyorlar Her kusada yapmak Hayır söyle ben ben çekenliyorum Yusura sok Ardınca yandakın göbecik Ağla sısa bunu çalıyor Gütkün ve yetoymuyor Garbettin Yaşanın patates ne yaşa Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém E ele é o que é amor ou não é amor ou não. E ele velha diria dela da стала? Anthony! Alberto perdeu! Ele é a vida igual. Bem, remédio é igual. Em Podcast. Quem sabe é igual o que você diz. Isso o que eu vou dizer. Em commentaires morrer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você aprendeu? A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, Mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Arapa, arapa Arapa, arapa Arapa, arapa 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 Música 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 Música